E aí, Zé Felinos! Ho, 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 ho! Estou chegando! E esse Guiza? Vamos bater cabelo com o gorro? Aqui, tava pensando agora, eu sou a Rena, você é o Papai Noel, isso não é justo. Tá vendo só. E o Pré, você é o Mamãe Noel agora. Não é isso, não. Gente, o vídeo de hoje já é Natal, né? Já é Natal no shopping, nas ruas, eu espero que na casa de vocês também. E já é Natal aqui, na casa, na nossa casa. Aqui, gente. Já tava louco, não ganhava mais. Eu queria muito montar a árvore. Tô tão feliz, a gente montou, acho que é pela primeira vez, quase no final de novembro. E aqui em casa, em vários cantinhos, a gente tem um pouco de decoração, esse ano tem coisas novas. E aí a gente resolveu fazer o seguinte, a gente publicou uma foto no Instagram e pediu pra todo mundo que tivesse perguntas no tema de Natal, mandasse perguntas, e a gente vai responder essas perguntas no final desse vídeo. Isso. Mas antes, vocês vão conferir a decoração da casa. Isso, a gente gosta muito de mostrar pra vocês, e a gente gosta de decorar vários cantinhos, e quero saber se vocês também fazem isso, comentem depois, então, e se vocês gostaram. E, gente, pelo amor de Deus, todo mundo que tá assistindo esse vídeo, tem que me prometer que em algum cantinho da sua casa vai ter alguma coisinha representando o Natal. Por favor. A gente sabe que às vezes é complicado, mas assim, a gente já publicou alguns DIYs no canal de coisas fáceis e baratinhas que dá pra fazer, então, é tão bacana essa época do ano, você ter algum ponto na sua casa, seja uma coisinha pendurada, alguma coisinha pra remeter essa data tão bonita e com um significado tão importante, que não é só ganhar presente, não é papai anual, não é nada disso, a gente sabe que tem um significado muito maior. Isso. Então, acho que vocês têm que seguir o conselho dele, que eu assino embaixo. Tá bom? Então, vamos rodar a vinheta. Vamos rodar a vinheta. E ver o tour. Vem! Vem! Dingle bell, dingle bell, dingle roll away Não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal Não, não tem aquela. Acabou o papel. Ai, que horror. Não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal. Então, gente, aqui do lado de fora, a gente colocou essa guirlanda, que dessa vez ganhou essas luzinhas aqui, que são luzinhas da Imaginário, uma pilha, e aí de vez em quando a gente deixa ligada. E é o nosso Papai Noel, a gente reformou ela com essas coisinhas aqui verdinhas e as luzinhas. Bora entrar? Vocês não vão ver a árvore primeiro, gente. Vocês pensaram que vocês iam dar de cara com a árvore? Claro que não. Então, quando a gente entra, vocês obviamente vão ver a árvore, porém eu queria mostrar esse lado primeiro. A gente ama esses negocinhos de colocar na porta. E aí aqui a gente tem, desse lado, um Papai Noelzinho com ro-ro-ro e desse lado aqui, essa bota de Papai Noel também, num estilo mais assim, estiloso. Aí aqui temos o nosso Duende da Sorte, se você quiser pode colocar a canela com açúcar e algumas coisinhas, que acho que é uma porção mágica pra ele ficar bem feliz o Natal. Não sei, muito bem essa história, mas enfim, é um Duende do Natal. Ah, aqui na cozinha a gente tem esse calendário. Não sei quantos dias faltam pro Natal, mas eu acho que faltam 25 dias pro Natal. Não sei. Quando esse vídeo for ao ar também não sei quando vai ser. E aí a gente coloca esse bichinho que a gente comprou lá em Santa Catarina, esse bonequinho de neve. com a farinha pra colocar os dias, pra contar os dias que faltam. Aqui desse lado, nesse divisor da nossa cozinha para a sala, a gente coloca sempre esse paninho aqui, a cestinha de fruta, sempre tem umas frutinhas aqui. E esse ano, o louco do capitão comprou essas flores que eu amo, eu amei, que vão pôr no mercado mesmo. Eu achei que elas ficaram lindas aqui. E elas são naturais. Elas são naturais, espero que elas durem bastante. Pelo menos que dure até o Natal. Até o Natal, tem que durar, tá ouvindo bonita. E aqui desse lado, vamos falar da árvore. Temos a nossa árvore que tem quantos metros? 2,20 é maior? Acho que ela é maior. 2,20, eu não lembro se é 2,20, 2,40. E aí a gente, você já, a gente vai deixar linkado aqui os vídeos montando a nossa árvore. Tem vídeo que a gente fala só dos ornamentos e tal, que eles são bem diferentes. Todos os ornamentos o capitão comprou como uma pessoa louca nos Estados Unidos. Todos eles. E eles são feitos à mão. E hoje eles são lindos. Me mostra aí os seus 5 favoritos. Eles são meus. Me fala 5. 5 dos meus favoritos. 5 favoritos. Cadê eles? Cadê vocês? Eu amo esse divã. Eu quero um dia ter um divã desses na minha casa, no meu quarto. Nesse quarto não vai dar porque esse quarto é pequeno pra ter um divã. O divã você gosta? Eu amo o divã. Quem é esse? Ah, eu adoro esses confeiteiros. Aqui, ó. Tá aqui na minha cara. Esses confeiteiros são lindos. Eles fazem esses docinhos assim, ó. Ah, e também, esse daqui tem um significado muito legal porque esse Mickey foi meu primeiro ornamento de Natal. Eu ganhei no meu primeiro Natal nos Estados Unidos da minha mãe americana, a Kelly. E ele me acompanha, óbvio. Então, 1, 2, 3. Cadê o sapatito? O sapatinho da Cinderela também eu amo. E eu amo esse daqui do Fantasma da Ópera. E daí ele canta Ele canta Acho que foi, né? Cinco. Ah, e também amo esse daqui do Mickey e do Pateta e do Patadora. Ah, que também canta. Também tá sem pilha deles que canta assim We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. Ah, no vídeo que tem no canal mostrando ornamento eles estão todos com pilha. Isso. Então, E aí aqui embaixo a gente colocou o nosso novo morador aqui de casa que é o nosso Squirrel. Eu não tenho nome pra ele ainda, gente. Gente, ele tá pronto pro Natal. Ele tá muito lindo. De boa tá aí tudo. Amo. E o nosso amigo Snowman também. Que dessa vez diminuiu. Diminuiu pra ficar do lado do esquilinho. E aí a gente tem o costume de colocar sempre essas colinhas de presente e tal. Só que esse ano eu coletei muitas caixas de Natal. E aí eu decidi que todo mundo vai ganhar presente em caixas. Não sei se vai dar. Mas eu coloquei as caixas já com os laços. E aí cada um da família pelo menos, né vai ganhar um presentinho de caixinha. E também ficou legal porque ficou enfeitando aqui. Daí eu coloquei outras sacolinhas. Essa daqui de Papai Noel. E ficou muito legal. Amei. E esse ano a gente decidiu colocar laços e flores. Eu acho que a gente ainda podia colocar mais flores mais laços mais armamentos. Tem muitas luzes eu acho que tem umas 700 800 luzinhas esse ano aqui a gente comprou mais luzinha. E vamos lá. Movendo para este lado aqui a gente tem esse esse quebra-nozes que ele não sei o que aconteceu a pilha dele acho que enferrujou, né? Não, a corda ele cantava. E aí ele faz isso daqui ele cantava e mordia aqui. Aqui tem o nosso do it yourself que vocês viram lá no canal da vela e das das pinhas pintadas. Aí nesse cantinho é isso. Aqui tem essa latinha de como é o nome disso? Biscoitinho de Natal. Biscoitos e os cavalinhos que também são do Natal. Aqui a gente colocou esse paninho só para dar uma quebrada no azul porque o Natal não tem muito na nossa casa não tem muito azul não, né? Aqui nós temos as nossas almofadas que a gente fez as almofadas que a gente fez mesmo do it yourself também tem no canal então assistam e ficaram maneiras ficaram lindas Aquilo ali é do Natal? Não, isso daqui é Natal o ano inteiro Gente, essas luzinhas elas são tipo aquelas cortininhas e a gente sempre deixa aqui porque a nossa cortina é branca então ela vai ficar aqui para sempre. Desse lado a gente não mudou nada aqui a gente mudou a gente Paulo também como não basta uma flor do supermercado ele comprou logo duas, né? Mas tudo bem, estou feliz não estou reclamando Ah, e a gente colocou nessa bandeja aqui que é uma bandeja que a gente tem da... Eita, uma lesma Lesma? É uma lesma É bom que a planta está viva Essas bandejas são bandejas que Paulo comprou no Brechó e a gente já teou de dourado há muito tempo atrás deve ter uns 5 anos e daí a gente decidiu colocar umas coisas douradas nesse Natal para dar um toque E essa planta também é natural Também é natural Temos um abacaxi natalino que agora ele é nosso Brazilian ananás Porque a gente achou ele muito a cara do Natal as cores Olha só Olha aqui tem até flocos de neve E esse quadro é na casa da Joana Isso Na casa da Joana pode vender ele como um ananás natalino Vendia na Nina Secret Store também Maravilhoso Amo Ah, e aqui embaixo a gente colocou também essa velinha aqui, olha que gracinha essa velinha gente é uma velinha em formato de árvore com um floquinho de neve na concha porque a concha também pode ser Natal entendeu? Praia, concha, neve Tô entendendo tudo Só isso E o que mais? Ah, na mesa a gente colocou gente, tá faltando uma vela meu Deus vida real Tá faltando uma vela Na mesa a gente colocou essas duas velinhas aqui Essas velas são muito maneiras São maneiríssimas E esse essa passadeira que é a gente comprou num garage sale numa venda de garagem em Michigan há uns quatro anos atrás eu acho e aí fica aqui eu amei Gostaram? Fofo, né? Esse aqui parece aqueles soldadinhos do Soldadinho de chumbo É E acabou, né? E é isso Na sala é isso que nós temos para hoje e agora você vai mostrar o restante da casa e a gente tentou colocar mais em mais cantinhos da casa Natal esse ano Então agora vamos trocar de cameraman Então agora sou eu que tô aqui e a gente vai mostrar o resto Aqui é um banheiro de visita e pra não dizer que não tem nada a gente colocou esse vasinho que a gente ensinou a fazer no canal aqui Olha só que legal Ele fica com umas florezinhas também Então é esse o toquezinho aqui Agora vamos pro corredor aqui Na nossa porta a gente botou isso daqui que eu falei pra Fran que não era pra botar aqui porque toda hora que abre a porta do quarto olha que maravilha Eu amo Guiso Guiso Enfim mas esse é de tema de Natal também Avisa que alguém tá abrindo a porta Aí no nosso escritório pode chegar Na porta tem eu aqui versão snowman Olha vê se não parece comigo O snowman doidinho E aí esse daqui fica aqui na porta Vamos acender aqui o escritório Aí aqui nessa nossa nesses nossos nichos do escritório a gente colocou Vem aqui mostrar pertinho Colocamos essa árvore de Natal que é nova a gente comprou lá no Luiz Salvador esse bonequinho e esse alce aqui pra fazer um tema Natal Aqui em cima a gente colocou uma vela uma velinha de Natal que daria muito bem pra fazer porque ela é simples uma fita numa vela verde com um enfeitezinho com cola quente dá pra fazer essa vela Aí aqui a gente colocou esse livrinho aqui de Winter e é muito legal que a noite quando acende aqui tá uma vela até a vela é de de arvorezinha quando acende aqui nesses buraquinhos ficam tudo aceso é muito legal então isso aqui é um teminha Natal Ah outra coisa que tem de Natal aqui ó vem pra cá pra cá não tem nada aqui ó a bonequinha da nossa Sofia que é uma Blight tá aqui guardiã da minha lente eu acho que deve ser ela tá aqui toda de Natal do lado da luminária tá toda feliz aqui que mais que temos Ah e a luminária calma aí deixa eu escurecer agora o quarto ó vê se dá pra ver aqui ó olha aqui que bonito que ficou Ai ficou muito Essa luminária a gente também ensinou no vídeo do DIY de ideia de decoração de Natal e olha que legal que ficou dá um ar natalino aqui na minha mesa deixa eu acender de novo E o que mais você tem pra falar E eu sou o Papai Noel E eu sou a Renna do Papai Noel ó parece aqui ó vem aqui ó Vem aqui ó Eles não sabem o segredo desse quadro Ah pode tirar Já viram Ai vocês já viram gente Ó E aí estão aqui no escritório Tantantantantantantantantantantantantantantantantantant E é isso Gostaram da decoração? Gostaram Gostaram Eu amei Achei que ficou muito legal né Amei Eu achei que tipo assim cada canto da casa tem uma noção tem uma noção Tem uma impressão que existe Natal Existe Natal, exatamente Algum cantinho é Eu gostei, vocês gostaram? Eu amei, dá seu like, se inscreve no canal E barra de pompom Esse barulho É legal durante os primeiros Cinco minutos Nossa, eu tô balançando a câmera demais, meu Deus Depois não, então é isso, gente Curtiram? Você curtiu? Eu amei, eu tô muito feliz O batom do Natal Saiu Tava um pontinho só É sempre bom avisar Só porque é vermelho o batom do Natal é É, meio natalino E outra coisa, vamos aproveitar que no Natal Você tá nas ceias, tem aquela tia com o batom do dente Avisa, gente Fala, ó, limpa o dente Ih, tô com o interfone, é o Papai Noel Calma aí, já volto De volta, porque não era o Papai Noel O Papai Noel é só no dia 24 pro dia 25, né É que ele vai na casa de todo mundo Será que ele vai trazer meu presente? O quê? O que você pediu? Você já fez sua cartinha e não fez? Eu sempre tenho uma cartinha na minha cabeça Não, mas ela ainda não fez não, gente Ela ainda não fez, ela faz essa carta em dezembro Não é, amor? Bom, então Mas vamos pras perguntas? Vamos E aí, você gosta, né, de Natal, né, Fran? Eu amo Natal Amo Natal, sempre tive Natal Você gostou da casa decorada? Cada dia tá expandido mais, né? Sempre decorei a minha casa de você também, né? Sempre Sua família Sempre teve Natal e sempre vai ter Natal lá em casa E aqui também E aqui também, na casa de vocês também A minha mãe também continua decorando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Então Ó Lucas Underline Lustosa perguntou Primeiramente, eu amo vocês, o canal Seguidamente, queria saber se vocês fazem ceia de Natal Se fazem, o que não pode faltar nela? Beijos Quero apenas existir nesse vídeo Então você existiu, Lucas Já está existindo, é o primeiro, inclusive Beijos Beijo Então, a gente sempre faz ceia Sim Independente de onde a gente decide passar o Natal Isso Então assim, a Fran às vezes vai pra Santa Catarina Passa com... Com os meus pais e o Paulo fica Fica aqui A gente já passou junto também E a gente sempre faz ceia Sim E eu acho que o que não pode faltar É aquela bagunça, né, da família Acho que isso que é a graça do Natal Eu acho Eu acho que não... Na verdade a gente faz ceia há pouco tempo, né? Na verdade a minha família faz ceia Eu fazia muita ceia quando eu era criança Depois de um tempo a gente passou a comemorar só o dia do Natal E fazia sempre alguma coisinha em casa E ia pra missa E depois voltava e dormia Pra o papai não chegar, né? Mas isso depende Agora a gente sempre faz ceia Porque eu não consigo mais não fazer ceia É muito legal Lá em casa a gente sempre fez Do dia 24, aí aquele negócio Tipo, todo mundo louco pra comer Chegar meia noite pra poder comer É muito engraçado Sempre divertido E aí minha mãe tem uma tradição Na nossa família que é muito legal Que é assim Toda 24, antes de dormir Todo mundo bota o sapatinho na sala Pode ser chinelo também Pode ser chinelo Enfim, o sapato da pessoa O calçado É o calçado E aí bota ao redor Na sala toda E aí no dia seguinte de manhã Tem uns presentinhos ali Porque o papai não é o passou Ai, muito louco E essa tradição é muito legal E aí continua até hoje E é o máximo É muito legal E assim, hoje em dia é muito louco Hoje até o Elvis tem sapatinho, gente Tem sapatinho Até o Elvis Tem o ossinho dele representando É, eu acho que não pode faltar União, família E de bons momentos Isso que não pode faltar Então vamos lá Ellen Moretti Rola abacaxi na decoração de Natal dos Eferinos? Rola abacaxi Rola Vocês viram que tem o quadro de abacaxi no tema, né? É, tem o ornamento que você criou De abacaxi E tem abacaxi fruto também Gente, e abacaxi pela casa inteira Com luzes Então sempre vai rolar Então Ellen Moretti Com certeza rola Um beijo pra você Beijo O meu da infância É um que eu era um pouco mais crescidinha Não sei quantos anos eu tinha Mas foi um daqueles dias É um daqueles natais Que eu nunca vou esquecer na minha vida Meu tio Que não mora mais no Brasil Ele sempre acampava na minha casa Sempre E aí era uma coisa Era um Natal que durava uma semana inteira Porque ele chegava lá em casa Com a minha tia e o meu primo E eles ficavam a semana inteira E aí algumas pessoas vinham Também acampavam E outras só vinham no dia seguinte E esse Natal Eu decidi fazer um presente pra todo mundo Aí eu fiz uns presentes Eu adorava fazer Sempre gostei de fazer coisas manuais Então só que eu sempre fui muito, muito, muito tímida E é uma longa história, gente Vai ficar longo o vídeo E aí eu decidi fazer um sorteio Com coisas Eu não lembro da onde eu tirei aquilo Eu não sabia dessa história Aqueles presentes Eu tava contando também pra primeira vez aqui Não, é muito legal Eu tenho muitas histórias E eu não sei da onde eu tirei esses presentes Essas coisas E aí você presenteou a família inteira Não, e aí eu fiz um sorteio As pessoas tinham que sortear o nome Era tipo uma rifinha que eu inventei na minha cabeça Você tinha quantos anos? Aí eu acho que eu devia ter uns 10 Uns 9 por aí E aí eu peguei Porque se eu perguntar pro meu irmão Ele não vai lembrar Então talvez eu tivesse menos do que isso Talvez uns 8, 9 anos Eu catei minha prima Fiz ela me ajudar A distribuir os nomes As coisas E daí eu fiz um sorteio Foi um sorteio Eu fiz um sorteio E daí eu lembro que o meu tio O tio Nelson Que ganhou Só que eu não lembro o que era Esse cara era tipo assim Uma big coisa Mas não era uma big coisa Tipo, era uma coisa legal E aí sabe onde que é o Natal? Onde é o clubinho do meu irmão Aquele lugar é o lugar oficial das festas da família Tem um lugar na minha casa Que a gente fez um abacaxi Não sei se eles vão saber Num vlog Eu acho que quem é antigo Seguidor antigo Deve ter visto Que a gente fez com barbante Um abacaxi Tipo como se fosse um quiosque Tipo, uma casinha E aí lá que era? Era lá Só que não existia casinha Era tudo bem rústico Sempre montava uma mesa Montava uma mesa O negócio ali Meu tio acampava Várias barracas, etc E tal Às vezes chovia E todo mundo lá Firme e forte na barraca E Natal juntos A gente só passou um Natal juntos Até hoje, né? Então esse é o Natal Que é o favorito Porque só um que a gente passou Até hoje Foi o de 2010 É, na verdade Em 10 anos Em quase 10 anos A gente só passou um Não, teve mais A gente passou Ah, teve dos Estados Unidos, não? É, onde que a gente foi? Dos Estados Unidos A gente não se conhecia Porque eu voltei antes pro Natal É verdade Ah, é O primeiro Natal Que eu passei nos Estados Unidos A gente não se conhecia E no segundo Eu voltei uns dias antes E você também Eu trabalho no Sul E você aqui É, então foi o Natal de 2010 E foi muito legal Porque eu vivi toda essa experiência Dos sapatinhos Eu também tive meu sapatinho Com os presentinhos E eu achei muito, muito legal Foi incrível E eles têm essa tradição Pode ser cinco pessoas Pode ser duas Vai sempre ser daquele jeito E é muito legal Eu adorei E o meu Natal da infância Eu acho que Sem sombra de dúvida É o Natal Na... Porque até emocionado Ah Ah Ai, que bonitinho Gente, que loucura Não é pra chorar Foi um... Gente, não vou conseguir Eu vou chorar também Sou meio idiota Não posso borrar meu rímel Entende? É muito perigoso isso Não pode Não pode chorar Então, vamos lá Minha mãe Não vai conseguir Vou digitar E a Fran vai falando Acho que sem sombra de dúvidas Foi o Natal na casa do meu avô Então a gente tinha uma tradição De ser um Natal com muita gente Ai, não fica assim, amor Enfim Foi o Natal na casa dos meus avós E depois que eles faleceram Acho que Como várias famílias Acabou o Natal Ficando só com as pessoas separadas Então Foi isso Foi um Natal assim Que tipo Era sempre muito divertido E das duas famílias Dos dois lados Só que as pessoas mais importantes Das duas famílias morreram Faleceram E aí acabou que O Natal Meio que Diminuiu O número de pessoas Então acho que Com certeza Os Natais Da minha infância Foram muito divertidos Com primos Com mais, sei lá Trinta pessoas E é isso Eu acho que é Essa confusão Que a gente gosta Porque o meu De lembrança Também é esse Quando o Natal Tinha mais de trinta pessoas É que era legal Porque aí você Tinha todo mundo Todos os primos Todos os tios E aí aquelas pessoas Os mais velhos Que a gente sempre Vai sentir falta E tal Graças a Deus A minha avó Ainda tá com a gente Mas É isso É a união Eu acho Desculpa tá gente Desculpa Vai Duda F.D.Lima Vai ter abacaxi Noel É a pergunta É a pergunta que a gente Já respondeu Vai ter sim Vai ter sim Tem abacaxi Depois a gente podia Postar até uma foto Um abacaxi Com esse chapéuzinho em cima Babou e Day Que você deu pra gente E vai ficar ali Vamos deixar ali Vai ficar lindo Vai ficar lindo Gabriele Campana Qual a melhor receita De Natal Doce e salgada Dá pra ser fit no Natal? Ai gente Gabriele né Gabriele Campana Beijo Eu acho que não dá pra ser fit no Natal É difícil né É difícil Na minha casa Sempre o Natal é uma coisa É um treco de monte de comida Se faz reunião em família Então aí cada tia traz uma torta É uma tristeza É uma desgraça na verdade Porque tipo assim Cada tia tem uma especialidade Então assim Ai uma tia faz a torta de bolacha Maravilhosa A melhor torta de bolacha do mundo Ai a outra faz aqueles Pé de moleque Então não tem uma coisa muito específica Mas sempre tem tipo uma torta de bolacha de champanhe Que é uma coisa mais assim Tiananã Bolo de Natal Ai sempre tem de tudo Eu não posso eleger uma Mas as coisas que eu mais gosto São as coisas que minha mãe faz Óbvio E sempre tem maionese E sempre tem arroz E sempre tem O meu favorito Você já sabe É farofa É E maionese Eu amo comer farofa com maionese Minha mãe faz uma farofa E aí assim Aí aquela coisa de cheste Peru Enfim geralmente tem também Mas o que eu mais gosto É comer farofa com maionese E aí é meio Eu também Não eu sempre amei maionese E a gente evita fazer né Porque se deixar a gente faz um balde Se deixar a gente come tudo É E de doce Tem alguma receita doce? Doce? Podia Eu como rabanada Eu como rabanada Mas assim Não sou aquele Ou fanático Pois é Eu conheci rabanada Com vinte e poucos anos Porque no sul Eu nunca tinha comido rabanada Gente Sério? Mas eu amo Eu nunca tinha comido Eu vou perguntar pra minha mãe Se ela já tinha Se ela conhecia Ah o que eu gosto De comer de doce Eu amo rabanada Geralmente Todo mundo tem um panetone Ganha um panetone de alguém A maioria das casas Tem um panetone E aí você cavucar o panetone Jogar sorvete O sorvete que você mais gosta Dentro Fechar e botar no freezer Você pode fazer pra mim? Obrigada Isso é muito bom Isso é muito bom E aí sim Mistura com Nutella também Nossa senhora Mãe Aparecida Então Perguntinha do Rafael Tenório 1 O que não pode faltar No Natal de vocês? Manda beijo Beijo Eu acho A gente já respondeu Essa sua pergunta Mas vamos lá Eu acho que não pode faltar Família Amigos Tios Primos Às vezes a gente não consegue Reunir todo mundo Não pode faltar Comida da mãe Farola Não pode faltar isso Felicidade e tal Agora Beatriz da Amaceno Vocês vão passar o Natal juntos no Rio Ou vão visitar a família da Fran? Cara A gente ainda não decidiu isso Isso é sempre uma dúvida Mas a princípio A gente ainda não sabe Se ela vai passar aqui Se a gente vai passar junto Ou se eles vão vir pra cá A gente ainda não decidiu Mas vocês vão saber Calma Enfim Mas a gente sempre tá aí online Mesmo um lugar no outro A gente tá junto João Videira João Videira Qual é o segredo de uma boa decoração de Natal? Ah Eu acho que essa pergunta Eu acho que não tem segredo Eu acho que é você fazer Dar o seu toque especial A sua cara Tem que ter a sua cara É verdade A gente tem muito assim Tem anos que a gente coloca só laços Tem anos que a gente não coloca nem laços nem flores Tem anos que a gente não coloca flores E só... Enfim Eu acho que tem a nossa cara Nossa decoração tem o nosso jeito Eu acho que tem que ser isso É, quem gosta de uma decoração mais minimalista Faz minimalista Bota uma árvore de Natal de madeira crua É, sei lá Tem várias coisas Tipo, bota um detalhe Usa bolas só de uma cor Quem é mais colorido Junta a cor Então eu acho que não pode faltar isso Personalidade e ser do seu jeito Exatamente Personalidade Quantas renas e quais os nomes das renas do Papai Noel? Ó Não entendi essa pergunta Não sei Também não sabemos Top 5 itens de decoração de Natal Darlan Carvalho 02 Darlan Carvalho 02 Beijo, Darlan Um beijo Top 5 Top 5 de decoração Eu acho que tem que ter uma árvore de Natal Um Ela tem que estar decorada do jeito que você mais curtir E tem... Ah, tem que ter muita luzinha Luz, dois Muitas luzinhas E a decoração fica a seu critério Do seu jeito Com sua personalidade Papai Noel tem que ter algum Papai Noel Tem que ter em algum lugar Três É Vamos ver Quatro, 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 quatro Eu acho que tem que ter umas miudezas espalhadas pela casa Tipo assim, uma velinha Eu acho que a vela A vela Vela tem que ter Vela tem que ter Quatro Ah, e o que mais? Ah, e o que mais? Presente, presente Colocar os presentes embaixo da árvore Presente embaixo da árvore Desde que eu sou criança A minha mãe embrulha De acordo com o tamanho da árvore Ela embrulhava os presentinhos Então geralmente a nossa árvore era pequenininha E aí a gente colocava uns presentinhos pequenininhos Ai, hoje eu boto aquilo tão fofo Eu amava Vamos lá Stephanie Underline Ogaia Possuem alguma tradição no Natal? Passam na casa de vocês Em família? Beijos É Beijos, Stephanie Transição de Natal A gente não tem muita Tradição, tradição, tradição não, né? É, tem a tradição Só da meia noite Da sua família Ah, é verdade E isso com certeza A gente vai carregar pra sempre, né? Do presentinho, de deixar o sapato Gente, até eu fiz isso, copiei E sabe uma coisa legal? No passado fiz isso lá em casa Qual o problema? É, e sabe uma coisa legal? Pra as mães que estão assistindo E que tem filho Que minha mãe sempre fez o seguinte De tipo, ter uma cesta de frutos Vocês já viram aí no take E aí, assim, de noite Ela mordia a maçã Ou a banana E falava Olha, o Papai Noel comeu Olha a fruta E eu ficava esperando Não comeu tudo Tava com pressa Tava com pressa Então isso foi muito legal, assim E eu demorei a descobrir Que o Papai Noel Realmente eram os meus pais Então, assim, eu acho que Acho que é bacana, assim Se você puder prolongar isso Na vida do seu filho Acho que não tem mal nenhum Tem gente que fala Ai, pra que inventar Pra que mentir E tudo Tem crianças de, sei lá De 4, 5 anos Que eu já vejo Que fica assim Não existe É meu pai e minha mãe Eu acho A minha opinião Eu acho feio Eu acho que Enfim Eu descobri com uns 8, 9, será? Mas eu sempre fiquei na dúvida Porque ninguém nunca confirmou Foi algum bichinho do mal Da escola que me contou Entendeu? E aí Sempre tem um espírito de porco Pra contar Aí eu fiquei meio que tipo assim Ah, tá E enfim Ficou aquela coisa Tipo assim Eu já sabia Mas eu não quero acreditar, sabe? Ó, o Felipe Underline Nunes 00 Perguntou a mesma coisa 5 itens de decoração Então sinta-se respondido Beijo, Felipe Aqui ó Bem bom ateliê Vocês comemoram o Thanksgiving? Pra quem não sabe O Thanksgiving é Na última quinta-feira De novembro E é uma tradição americana Que tem a ver Com a questão da colheita Então as pessoas Comemoram Os bons frutos Que a colheita deu Isso é bem antigo Uma história bem antiga A gente comemorou lá Só nos Estados Unidos No Brasil a gente nunca comemorou Não, e na verdade O Thanksgiving no Brasil Ele não é É o dia de adição de graças Que é no dia primeiro Então eu comemoro sempre Então foi isso Se a gente não conseguiu responder Sua perguntinha Num próximo vídeo A gente vai responder Tá bom? Sim, claro E o fim Acabou o vídeo Espero que vocês tenham gostado Acho que deu pra mostrar Um pouquinho do que a gente gosta No Natal E das nossas experiências Com o Natal E assim Não se esquece De clicar nesse botãozinho Assistir os vídeos Do tema de Natal Que tem vários E tem vários 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 Tem grande céu Vamos indicar A gente vai indicar O vídeo Dos dois vídeos Da gente montando A árvore de Natal Isso, eu acho Né? Isso Então é isso Partiu Ah, e pra terminar o vídeo Vamos falar aquela coisa Que a gente falou esses dias Qual? Não me lembro Você falou tanta coisa A gente não consegue confiar E amar uma pessoa Que não gosta de Natal É verdade A gente comentou isso, gente Não confio E não amo Uma pessoa que não gosta de Natal Quem não gosta de Natal Parece aquele negócio Do filme do mostro Do Grinch Grinch, é Be, be, be A Grinch Beijos Não gostamos de Grinch Beijos Feliz Natal Feliz Natal Tudo bem bom, hein? Feliz Natal Feliz Natal Comemora com a família Muito amor Uh Meizu Tchau 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 Tchau